Não, mano, aqui é futebolzinho, mano. Nossa, velho, imagina agora, né, jogar aquele futebolzinho e tomar uma gelada, rapaz. E depois da gelada, aquelas três minas lá, e mano... Ô, tá no celular, velho, mas não tem um cara pra nexamar, velho. Vixe, mano, e quem não é pra chamar, velho? Ô, tem aquele amigo, o senhor lá, o Douglas, velho. Ah, mano, o Douglas tá trampando, velho. Nossa, que nexam, aí fodeu, velho. Ô, e as minas tá... As minas chamam, ela já vem, fi, ó. Vem, não, é pra nexar na casa delas ainda, fi, ó. Tem casa, mora sozinha, as três minas. Aí que é o mió, mano, as minas solteirinhas, tudo, barraquinho certinho. Fih, ó, quem tá vindo, amigo? Nossa, amor, que calor. Tá quente mesmo, velho. Você compra um sorvete pra mim? Não compra. Ah, mano, não acredito. Vai ser ele, mano. Vamos chamar ele mesmo? Demorou. Não, mano, mas o Rafa começou a namorar faz um mês, mano. Fih, ó, que que tem, né, Zé? Não, Zé é um homem, dá uma desculpa, que vai montar um guarda-roupa lá em casa. Tá certo, mano, é que, ó, sempre tem que correr de homem, rapaz. É safado, não, né? Vamos com a de boquete chegando com a mulher. É mulher ou namorada, faz um mês, né? Nossa, tá chegando aí, ó. Fiquei sabendo que ela é brava, velho. É, ela é brava. Ah, olha quem tá aqui, o Lemos, o Madruga. Mulher, vamos cá ver se eu vou movimentar esses moleques aqui. E aí, Madruga? Que é o meu moleque? Tá mantendo, hein, tá? É, não tem medo, não, como é que você tá, mano? Tá de boa aí, ó, você é minha mulher, hein, meu amor? Boa, tchau, tchau, você viu a Madruga, ó. Vamos lá, de boa aqui, ó. Oh, fala pra você, velho. Fica como você ajudar a nós montar um guarda-roupa ali em casa, não, velho? Que eu mudei, mudei faz essa semana pra eu montar, não. Ó, pior que não vai dar, mano, porque eu vou levar a mulher ali pra bateria, né, Nossa, mano. Ó, falta só um cara pra ligar na etária e ele é bem de manhã, que tá foda, velho. Nossa, mas dois não dão a conta, mano. Nossa, velho. Coisinha de 20 minutos só, mano. É 20 minutos? 20 minutinhos. 20 minutinhos. Só, mano. E aí, mulher? Eu quero só a dele. Depois vai todo mundo, mano. Não, faz o seguinte, eu vou lá, eu ajudei, porque esse é muito meu amigo, e depois vai todo mundo nessa bateria, vai eu, você e eles, né? Pode ser, né? Então tá bom. Não demora não, hein? Mas se vai, se vai mesmo. Eu não, tia. Você morou? Uma hora, né, verdade? Vamos, gente. Vamos lá, gente. Vamos embora. Ô, o tom tá fechado então, né, Alemo? Tá, com a casmina aí, mano. Não, eu vou cobrir na casmina aqui agora, já aproveitar aqui, tia. E aí, Gabriela? Tá eu aqui, ó, o Rafa, o madrugão, fechado, né? Vai, men, beleza? Pode esperar nós aí, ó. Daqui a pouco, né, tá ele. E aí, Rafa, você vai mesmo, né, mano? É, que é lógico que eu vou, filho. Vai aonde? Eu vou, vou ali tomar um sorvete com a minha namorada ali, viu, moleque? Vamos embora, caralho, vai fora. Vamos lá, tá você, tá bom, né? Vamos tomar um sorvete com ela, é nóis. Tchau, tchau. Falou pra vocês, junto? No, amou, mano. Mas esse cara é um do mal, né? Cara Zé Ruela, mano. Ô, mano, esse Rafa é um cuzão, hein? Mano, que Rafa não dá, mano. Que irmã da minha. Ô, mulher que não tem nada, velho. Ah, não. Mano, mas dá bem, né, quase arrastou ele, velho. Dá bem que ele falou que ele ia, acho que ela era um sorvete que ele ia, velho. Vai, quer saber? Vamos lá, mais doido. Não tem que chover, vambora. Esse é homem, não bagulho, vambora. Ei, ele não vai, nem vai. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. A CIDADE NO BRASIL